Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês se realmente vale a pena pagar pelo Swiss Pass Travel. Então se você está vindo viajar para a Suíça e tem interesse em saber se vale a pena financeiramente, então fica com a gente no final desse vídeo e bora lá. E se você é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou a Carol. Esse é o canal Tu Idiou Por Aí e aqui nós damos dicas de viagens e dicas para você que tem vontade de morar fora do Brasil. Se você ainda não está inscrito, aproveita agora, se inscreve, já deixa seu like, isso é muito importante para a gente. E o que é o Swiss Pass Travel? O Swiss Pass Travel é nada mais, nada menos do que um passe de viagens, né? Então nele você está incluído todo o transporte público da Suíça, trens, trens urbanos, trens de viagem, barco, qualquer meio de transporte, ônibus, está tudo incluído dentro desse passe. Além disso, você tem descontos em mais de 500 museus diferentes. Você tem descontos em mais de 500 museus diferentes e também ele te dá aí metade do valor, tipo, te dá um desconto de 50%. Em algumas montanhas, se você deseja subir algumas montanhas, né? Ele te dá esse desconto. Mas você pode estar se perguntando, Carol, realmente vale a pena pagar pelo Swiss Pass Travel? Porque o Swiss Pass Travel é um valor bem salgadinho, né? Eu vou falar para vocês agora o valor. Existem de vários dias, tá, pessoal? Você tem aí o Swiss Pass de 3 dias, de 4 dias, 6 dias e de 8 dias, tá? Esses dias, eles podem ser consecutivos, ou seja, seguidos, né? Ou flexíveis. Se for flexível, você pode pegar o uso, tipo, hoje e usar o dia seguinte, né? Ou na próxima data, na semana que vem. Não necessariamente precisa ser consecutivo, tá? Se for flexível, ele fica mais caro, tá, pessoal? Então, ele é barato, é o consecutivo. E aqui eu já vou deixar um parêntese, uma dica para vocês, porque no outono, o Swiss Pass Travel tem desconto. É, no consecutivo de 4 dias, você consegue aí um desconto bem legal, de 30%. Então, o valor cai aí, mais ou menos, de 289 euros para 199 euros. Mas, no geral, o preço é, tipo, para 4 dias, 289, 6 dias, 359, 8 dias, 389. Isso em francos suíços, tá, pessoal? Eu e o Luiz, a gente resolveu adquirir o Swiss Pass Travel, por quê? Gente, viajar aqui para qualquer lugar é muito caro. Não compensa você fazer viagens separadas, sabe? Por exemplo, eu simulei uma viagem, a gente está em Zurique, eu simulei uma viagem para a Lucerna. Ida e volta seria 47 euros por pessoa, só para a Lucerna. Então, tem lugares que, para você chegar, você tem que pegar 3 ou 4 trens, sabe? Então, o valor aumenta bastante. O mais legal, com ele, consegue viajar por toda a Suíça, sem estar se preocupando, gente, tipo, que você tem que comprar o bilhete, ou se você perdeu o trem, você tem que pagar outro trem, sabe? Você não precisa se preocupar com nada, você pode pegar um transporte ilimitadamente. Então, por isso que a gente resolveu adquirir esse passe, porque a gente está hospedada em Zurique, e a gente foi até o sul da Suíça e voltamos no mesmo dia. Foi cansativo, mas eu achei que valeu super a pena, tá? Teve dias que a gente pegou mais de 6 trens diferentes, né? Tipo, ida e volta, óbvio, mas valeu bastante a pena. E agora eu vou falar para vocês sobre a rota panorâmica. E existem aqui na Suíça 3 rotas de trem panorâmica, onde você pode fazer a viagem de trem, né? Vendo toda aquela paisagem magnífica, maravilhosa, né? Que a gente vê aí na internet. E as 3 principais são a Glacier, a Bernina e a Golden, tá? O que acontece? Essas 3 rotas, elas estão incluídas no Swiss Pass Travel, mas você tem que pagar uma reserva de assento. E essa reserva de assento, dependendo da rota, chega a custar uns 50 euros, tá? Por pessoa. Então, o que eu particularmente achei? Eu achei que não vale a pena você pagar a reserva do assento. Eu pesquisei na internet, eu tinha pesquisado previamente, e eu vi muita gente falando que tinha feito o mesmo trajeto da rota panorâmica com o trem normal. Você pode fazer o mesmo trajeto com o trem normal. E no trem normal é tudo gratuito, você não precisa pagar reserva de nada, já tá incluído no preço do passo. O que eu fiz com o Luísa, a gente resolveu fazer a rota do Bernina Express, né? Que vai de Tio até Samoritz, né? E continua até o finalzinho lá na parte da Itália, mas a gente não quis fazer essa parte, porque senão a gente ia ficar muito cansativo, ia ser mais de 7 horas de viagem. Então, como a gente foi e voltou no mesmo dia, a gente fez só até Samoritz. Pra quem não sabe, Samoritz é uma cidade muito linda, muito turística aqui, porque é uma cidade nos Alpes, né? Já foi palco de Jogos Olímpicos de inverno, o lago congela, então é uma cidade assim lindíssima, que vale a pena você conhecer. E é a rota onde tem aquelas pontes, eu vou passar pra vocês aí, pra vocês verem um pouco dos vídeos que eu gravei. A gente tá aqui agora, e a gente vai até aqui, de trem. E isso tudo aqui é montanha. Aqui vai mostrando a altitude que a gente vai estar passando, sabe? Deve ser bem bacana. E o que que acontece? O trem tem uma janela grande, quando você pensa que o trem da rota panorâmica é um trem panorâmico, você pensa, nossa, eu vou conseguir ver melhor. Mas no trem normal, você consegue ver perfeitamente, e no trem normal, você tem um vagão panorâmico. Então, você pode ir andando até o vagão panorâmico, que é todo de vidro, e você consegue ver tudo, a janela abre, inclusive. E é bem legal, então eu achei que valeu super a pena, não me arrependi de não ter feito a rota específica paga, né? Pagando um acento. Eu vou contar pra vocês um pouco de tudo que a gente conheceu, tá? No nosso passe, foram quatro dias de passe consecutivos. Foi bem cansativo, tá, gente? A gente acordava cedo, e chegava em casa tarde, todos os dias, porque a gente estava hospedado aqui em Zul. No primeiro dia, a gente foi até Interlaken. Pra quem não sabe, Interlaken é uma das principais zonas mais turísticas, aqui é um lugar lindíssimo. E lá a gente fez o passeio de barco do Lago Brins, que também estava incluso no passe, então a gente pegou todos os trens, fomos de graça, a gente fez o passeio de barco de graça. Fomos também no Blau Si, que é um lago espetacular. Eu vou deixar outro vídeo aqui pra vocês assistirem, tá? Do dia que a gente fez esse passeio, especificamente. No Blau Si a gente teve que pagar aí uma taxa de 5 euros, mas nada mais. E em Interlaken, você também tem uma montanha pra subir. Se você quiser subir, você paga a metade com o Suisse Pass Travel. Na parte da tarde, a gente foi pra Lautenbrune, então assim, a gente fez tudo isso em um único dia e voltamos pra Zurique, tá? No segundo dia, a gente fez a Rota Panorâmica, então separamos um dia específico só pra fazer a Rota Panorâmica, tá? Então a gente foi daqui de Zurique até a cidade de Tchul. De Tchul, a gente foi até São Moritz, né? Que foi a nossa rota aí do Bernina Express, tá bom? No terceiro dia, a gente foi em Gruyère. Também tem vídeo aqui no canal do Gruyère, tá? Mas o dia que a gente foi lá, a gente foi visitar a fábrica de queijo e tudo mais. Foi um passeio incrível. E na parte da tarde, a gente foi em Berna, tá? Valeu super a pena também. E no último dia, não menos importante, nós fomos em Eugenberg, que é uma cidadezinha nos Alpes. E depois a gente foi em Lucerna. Então a gente fez muita coisa em quatro dias. E assim, pra mim, foi a melhor coisa que a gente fez foi ter comprado o Suisse Pass Travel, porque financeiramente falando, se não fosse o Suisse Pass Travel, ia sair muito mais caro, tá, pessoal? A gente economizou, assim, a gente entrou no castelo de Gruyère de Graça, a gente entrou na fábrica de Gruyère de Graça, a gente ainda ganhou queijo pra provar, né, de Gruyère de Graça. A gente fez o passeio de barco, a gente subiu na montanha Riches, lá em Angelberg também, sem pagar nada. Então, assim, pessoal, vale muito a pena, só pela coisa do transporte, eu já acho que vale muito a pena. Por exemplo, nós estamos hospedados aqui em Zurique, mas a gente não tá no centro, tá? A gente tá duas horas andando do centro e 20 minutos de trem. Se a gente fosse pegar o trem pra ir lá todo dia, por exemplo, nesses dias que a gente tava fazendo o passeio, cada ida pra Zurique é 6 euros. Cada ida pra Zurique. Então, só pra Zurique, a gente já pagaria ali 12 euros, eu e o Luiz, mais pra pegar um trem de viagem. Então, assim, gente, sem dúvida nenhuma, eu afirmo aqui pra vocês, se vocês estão com dúvida, vão vir pra Suíça. Não tem como você vir pra Suíça sem esse passe, você vai gastar muito mais dinheiro, tá bom? Agora, se você vai ficar hospedado numa cidade específica, por exemplo, aqui em Zurique, mas não quer ir pra outro lugar nenhum, que eu acho que não vai ser o caso, né? Que eu acho que você vai vir pra cá e vai querer conhecer a Suíça inteira. Mas imaginando que você não vá conhecer outro lugar, vai ficar somente em um lugar, aí sim eu acho que não compensa você comprar o passe. Mas fora isso, o passe tá praticamente recomendado 100% aqui pra vocês. E não se esqueçam, gente, a Suíça faz frio, as melhores épocas pra viajar é na primavera e no outono. E no outono, o Suíça Pass Travel de 4 dias tem desconto, tá? Então, sair com 30% de desconto, então é uma boa forma de vocês conseguirem dar uma economizada aí. E não é tanta temporada alta, igual no inverno, que as coisas ficam mais caras, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder vocês, tá bom? Beijinhos. Tchau! Tchau! Tchau!